Tornando ao item 26, processo 48.500.176.2010.37 Pedido de reconsideração interposto pela empresa UTE-MC2 Rio Largo SA em face da resolução autorizativa 3.835 de 2012 que revogou a autorização otorgada a recorrente para estabelecer-se como produtor independente de energia mediante a implantação e exploração da UTE-MC2 Rio Largo. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. Na décima reunião pública extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2012 a diretoria colegiada do Anel decidiu aplicar a penalidade de revogação do ato de autorga que autorizou a empresa UTE-MC2 Rio Largo a estabelecer-se como produtor independente mediante a implantação e exploração da UTE-MC2 Rio Largo objeto da portaria do Ministério de Minas e Energia 482 de 2009 e determinar a CCE o cancelamento registro dos CCARs atrelados à UTE-MC2 Rio Largo que foram celebrados em virtude do leilão A-5 de 2008. Tal decisão foi consubstanciada pela resolução autorizativa 3835 de 2012 inconformada ao TMC2 protocolizou em 22 de janeiro de 2013 pedido de reconsideração e solicitou a revogação da resolução 3835 de 2012 a concessão de medida cautelar administrativa para afastamento da obrigação de recomposição de lastro e demais obrigações até que seja concluído o julgamento do presente processo administrativo a alteração do cronograma de implantação da usina com reconhecimento excludente de responsabilidade na recomposição do lastro no aporte-garantia a deliberação para a consideração dos novos limites de repasse para a reposição de lastro quando exigível e a suspensão de exigibilidade de todas as obrigações na CCE do empreendimento, recomposição de lastro, aporte-garantia, liquidação no mercado de curto prazo, penalidades essas são feitas contribuições associativas. Por meio do despacho 522 de 2013, o diretor-geral da ANEL decidiu não conceder efeito suspensivo. Em 4 de março de 2013, fui sorteado o relator do processo ao relatório. Procuradoria Aqui não teve avaliação específica da Procuradoria, mas aqui são casos em que os argumentos já foram reiteradamente rejeitados pela diretoria, então opina a Procuradoria pelo desprovimento do recurso. Sobressai que o processo em exame versa a matéria exaustivamente discutida por este colegiado e que a revogação da UTMC2 Rio Largo foi motivada pelo total descumprimento das obrigações assumidas pela empresa UTMC2 Rio Largo S.A., integrante do Grupo Bertin. Com efeito, nos termos da portaria 482-2009, a UTMC2 Rio Largo deveria ser construída no município de Messias, no estado de Alagoas, com o compromisso de entrada em operação comercial em 1º de janeiro de 2013. Nada disso aconteceu. No voto condutor que resultou na emissão da resolução autorizativa 3.835, que revogou a otorga da usina, o diretor Julião Coelho registrou que, em que pese a manifestação do agente, apresentada em 6 de dezembro de 2012, a respeito da retomada do interesse pela implantação da UTMC2 Rio Largo, a 10 dias da data em que essa usina deveria entrar em operação comercial para atendimento dos CCR celebrados, a situação identificada pela SFG em 20 de abril de 2012, quando a lavatura do TEIA permanecia a mesma. Naquela ocasião, verificou-se que o estágio de implantação desse empreendimento de geração apresentava as seguintes características. Estudos de impacto ambiental necessários para a solicitação da licença ambiental de instalação, ainda em elaboração, inexistência de contratos de financiamento de fornecimento de combustível e de uso e conexão ao sistema de transmissão e indefinição em relação ao local de implantação da usina. Constata-se do pedido de reconsideração que a UTMC2 Rio Largo repetiu argumentos apresentados em manifestações anteriores e apresentou novos pedidos, cujo provimento entende-se inviável nessa fase recursal, haja vista que as razões que determinaram a decisão recorrida ainda encontram-se todas presentes. Desse modo, caracterizando o descumprimento das obrigações constantes da Portaria 482, e por não haver qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se manter a aplicação da penalidade de revogação da autorização prevista no inciso 2º, do § 1º do art. 5º da Portaria e no inciso 1º do art. 11º da Resolução Normativa 63, de 12 de maio de 2004. Com base em tal exposição, considerando que consta do processo 48.500.00.01.76.2010, de 37, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela UTMC2 Rio Largo, em face da Resolução Autorizativa 3.835, e no mérito negar-lhe provimento para manter a decisão de revogar a otorga da usina, determinar o cancelamento do registro dos contratos de comercialização no ambiente regulado. É o voto. Em discussão? Em votação. Em voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela UTMC2 Rio Largo, em face da Resolução Autorizativa 3.835, de 2012, e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra a decisão já tomada anteriormente. Próximo dia.